Queridos amigos e irmãos, quando na cena pública se fala de igreja, o âmbito em que essa palavra é indicada refere-se à sua dimensão institucional, onde a dimensão de expressão própria dos leigos não aparece, distinta da hierarquia, mostrando assim que a condição do leigo enquanto tal não tem expressão na cena pública. Apesar da revalorização dos leigos a partir do Conselho Vaticano II, quando queremos que alguém aponte a visão da igreja sobre um determinado problema, quase sempre nós vamos parar aos atores eclesiais. A gente fala do bispo, do papa, dos padres. É raro que um cristão leigo assuma esse papel na cena pública. O tipo de participação dessa condição laical no contexto de minoria é por capilaridade. Não tem a mesma visibilidade na cena pública que outro tipo de atuações tem. Por isso, não é fácil delimitar o tipo de ação e intervenção dos leigos nos determinados setores em que estão inscritos. Alguns leigos aparecem com frequência identificados como católicos e têm uma certa preponderância experiência social, dada a sua formação intelectual ou pela sua inscrição em determinados setores relevantes na sociedade. As suas intervenções são recebidas, em muitos casos, como inseridos numa determinada experiência cristã e, às vezes, marcados com um quadro ideológico de esquerda, de direita e assim. A sociedade tem dificuldade em perceber a diversidade interna da própria igreja. Dentro da diversidade, é necessário encontrar formas que conduzam à percepção de uma comunidade múltipla, com diferentes graus de integração, onde existem pessoas que assumem uma responsabilidade diferente. Lamentamos que, na cena pública, haja falta de expressão de diversidade. A expressão ajudaria a estabelecer mais pontes entre a igreja e a própria sociedade, neste quadro, assim, de pluralismo. Falar sobre o papel dos leigos hoje e sobre a sua responsabilidade na vida da igreja é imprescindível. Para isso, termos dos leigos uma certa clareza. Na diversidade de funções e de serviços que cada um dos membros do povo de Deus é chamado a desempenhar, é imprescindível a consciência de sermos, antes de mais nada, irmãos e irmãs, unidos pelo mandamento que o Senhor nos deu. A igreja tem hoje esta visão de si, comunhão de pessoas que, abertas à ação do Espírito Santo, são testemunho para o mundo. Mas se isto é válido para todo o povo de Deus, qual é, então, a vocação específica dos leigos? De que modo os leigos colaboram na condução da vida da igreja? Como devem concretizar a missão de levar Cristo ao mundo? A propósito destas questões, o Papa Bento XVI, referindo-se à igreja como o corpo de Cristo que abraça a humanidade de todos os tempos e lugares, e recordando que cada um de nós pertence a Cristo, apenas se unido a todos aqueles que se tornaram ou se tornarão seus, o Papa diz que é Cristo a realização dos desejos mais profundos e verdadeiros, onde a vida e o ser de cada um encarna o verbo de Deus. Indicador concreto dessa encarnação, o transbordar para os outros da vida de Cristo que irrompe, em mim. E diz-nos depois como deve ser entendida a comunhão, que sendo a base da vida cristã, é também testemunho e primeiro anúncio. Os elementos essenciais do conceito cristão de comunhão encontram-se neste texto da primeira carta de São João. Sobressai aqui o ponto de partida da comunhão. está na união de Deus com o homem, que é Cristo em pessoa. O encontro com Cristo cria a comunhão com Ele mesmo, em Ele, com o Pai, no Espírito Santo. Vemos assim que ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa, Jesus Cristo, que dá à vida um novo horizonte. E desta, a evangelização da pessoa e das comunidades humanas, depende absolutamente da existência ou não deste encontro com Jesus Cristo. Temos assim, no início de tudo, um encontro com Jesus Cristo, que dá um novo horizonte à vida, uma adesão à comunhão que Ele nos propõe e que nos torna um só corpo. O deixarmo-nos transformar por Ele de tal modo que é Ele que irrompe e transborda da nossa vida. Parece evidente que uma vida cristã vivida com esta consciência é a base indispensável para descobrir respostas, não só às questões referidas antes, mas também às muitas outras que surgem e continuarão a surgir numa igreja chamada a viver no tempo na história. Se hoje se sente a necessidade de compreender qual a vocação específica dos leitores, é talvez porque, até alguns anos atrás, isso era pedido que fossem apenas objeto fiel dos cuidados pastorais. No entanto, a visão de si que a igreja tem hoje não elimina. Antes, pelo contrário, acresce a necessidade de uma maior atenção dos pastores pelas questões que tocam nos leigos, ponta de lança do povo de Deus na sociedade em transformação rápida e contínua, que não cessa de questionar a igreja sobre a sua mensagem e as suas opções de vida. Por outro lado, o estar com as mãos na massa certamente potencia nos leigos uma sensibilidade particular para as questões do mundo. É evidente que, para qualquer análise, a igreja queira fazer sobre estas questões, é determinante o contributo dos leigos. Quando o Conselho Vaticano II, a igreja operou uma mudança epocal na visão que tem de si mesma. Hoje, dificilmente, alguém põe em causa a eclesiologia de comunhão que caracteriza esta visão. A perspectiva da pirâmide da igreja faz parte da sua história como concepção característica de um tempo que já não é o nosso. Esta é a questão de fundo. O povo de Deus, bispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, leigos e leigas, tem consciência de ser, antes de mais nada, uma família de irmãos e irmãs, um só corpo que é o corpo do seu Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.